Música Eu tô tentando invitar o Fogirgo do grupo, velho Tá em grupo desgraça Perfeito, perfeito Os Magos, fica perto Fica perto, quebra, 4 hit Quebra, 4 hit Beleza Agora vocês podem sair, pronto Agora vou dar outra call Vou dar outra call Presta atenção Tá vendo ali que eu mandei um ali No chat da guild Quebra, quebra Tá vendo Um, ó Um é pra dar red em qualquer outro player da guild Dois é pra dar red em Em priest Quando a priest estiver morta digita 2 Beleza 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 Quebra rápido, quebra rápido Quebra rápido, tá vendo Mais um red Vou testificar o canal Dois Quebrou o Queiron, bate no Queiron Só que o Queiron Só que o Queiron quer mais um Só que o Queiron quer mais um Só que o Queiron quer mais um Mas tá muito sem gente que mostra É normal que o que desagarrar Até não levantar todo mundo Ó, presa de gelo, os magos ingus Os magos quando morreram presa de gelo É Quebra, foca quebrar os dois Rápido Ô farol, pode ir Dois do Queiron Quebrou Tô sentindo que é vinha lança Tá resistindo Algum líder do PT Quando a PT não explica Tem duas Dois Quebra, quebra Calma, tem outra Alguém ressuscita o Beleal O Beleal morreu Ah tá A maga até atrás A maga foi Quebra de novo, quebra ele aí Vou trocar a maga Traz ele pra cá Traz ela Ô Nenigo, resta o Cypher aí Quebra Os magos guardem Bola de gelo pra quebrar As duas vão Quebrou Quebrou Mago tem três Quebrou Ola Jovem Morreu Tô morto Tem o meio Meio Chega mais pra trás Pode andar Quebra, foca quebrar o Queiron Foi, foi Galera Não vai atrapalhar só Não é pra quebra, 2 hit, quebrou, boa 11 segundos, 10 segundos, pouca dano se tiver res, cura 5, 4, 3, 2, 1, quebra, quebra o Keron, quebra o Keron, 10 hit 5 hit, precisa de gelo, quebra ele rápido Cuidado Tem alguém morto na minha frente, eu não consigo clicar Não consigo clicar em você, não consigo clicar Não consigo clicar em você, não consigo clicar Quebra, quebra o Keron, quebra o Keron, quebra o Keron, pouca quebrar o Keron, 5 hit 3 hit, quebrou, boa Olha só, só precisa de 2 assassinos lá na índula, tá? 2 assassinos e 1 hit Quebrou, 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 pouca quebrar, pouca quebra Só pra quebra, só pra quebra Boa Tá aí Tá aí que boa Hoje eu meti um tutorialzinho lá na... 2, 1... Só pra quebra, quebra, Keron, quebra Keron Quebrou, boa O Keron O Keron O Keron O Keron Aqui tá Quebra aí, quebra, quebra Quebrou, quebra, pouca quebra Quebra, pouca quebra 1 hit, boa 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, quebra Quebra, foca quebra rápido, foca quebra rápido Não sei Não sei Tá aí quebra, foca quebra, foca quebra Quebra, foca quebra Boa O Keron Vamos atendendo esses boss aqui, a gente já quebrou o horário já até 3 segundos, 2 segundos, 1... Foco quebra, foco quebra, foco quebra, foco quebra, boa! Perfeito galera, perfeito O resto do split morto ali Mas qual que é a ideia de puxar o arqueiro também? Quebra, foco quebra, foco quebra Na verdade eu já fazia assim, mas não pegue né mano, eu só trouxe pra cá o que eu aprendi Vai ser muito mais rápido Queirol morto Pociano, 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 Pociano Pociano, Pociano Agora é o seguinte, agora é o seguinte, a galera vai ter que ir pro outro lado dela, pro lado oposto, tá? Pra trazer ela pro meio do... Aí galerinha que tá na Úsula, pode trazer ela pro meio aqui, alguma coisa aqui, mano Over, pode levar ela pro meio Pode trazer ela pro meio, tá? Por favor, senão ela vai enredear Se não ela vai enredear Pronto, escorreção Não tem problema do brinjão não, não vem puxando ela Não tem problema do brinjão não, vem puxando ela Não tem problema do brinjão não, vem puxando ela Aí tudo bem, tá no meio Tá no meio Vira nela, tá no meio Vira nela, vira nela, esquece o loot aí galera, deixa só o macho pegar Já quebra, chega quebrando já, chega quebrando Tá no meio Tá no meio Tem problema Tá no meio 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 Quebra, quebra maga, quebra maga, boa Cita caca Não dá dano não, não dá xixi quando ela cair Ele não vai dar xixi não Não, não pega a poutaria também Não pega a mão para ir e dar flechada também Ai, viu como foi o vídeo mais rápido agora? Quebra Mas foi ó, já cazou Tá vixi, né, caz Eu vou botar esse caindo na pt ai? Quebra ai galera Quebra ai Quebra ai Quebrou Quebrou Boa Caralho 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 Ah Caralho É o mesmo esquema Nham shadow E Milliarden Os outros times Você tem que pegar a coordenação da trilha? Tem pro Sam, e essa Ursula é mais forte do que eu quero E é? Que que falou? Essa Ursula aí é mais forte do Magra, mas eu mais que quero É porque ela cura, se a gente não quebrar ela cura Aí não fica ruim, entendeu? E o mesmo buff do Pylode lá Se eu souber fazer isso aqui, a gente quebraria tudo pra mim Tem que pegar um, quatro, três, dois, um Quebra, não Quebrou, quebrou Quebra, hein Quebra Quero ver se a galera olha amanhã na guerra Todo dia assassina assim, vai ser Meu Deus É, todo dia assassino que eu fiz imagem Só tá faltando ninguém, né, mano Aqui amanhã vai aparecer o dobro Esse que é o problema Só curou, hein Ela caiu curando agora É É Ó Pode quebrar Pode quebrar, hein Quebrou Pra quebrar, quebra, quebra É, o Mago é pra quebrar Quando ele estiver bem seguido ali Porque tem um tempo de recado, né Tempo de... Tempo de boa duração Esquido Quebra É só a... Ah, um Smooth E... Não, não Tem só uma não Ele tem... Seis skills de quebra Não Vocêswwww É o triis hm Sacerdote Isso 95% É o triis É o triis Sacerdote Scri authoridade Eu, eu já peguei Você recebeu, pegou um anel Bora, tá não? Não, tá não Droppou a receita da turma Da turma O anel é bom O anel que droppou é bom A gente vai pegar a receita agora é da lança Nossa Linha o anel e o anel Você tá na lança a droppa deles Droppa Vai, vai, já se posiciona a droppa deles Mesma formação de antes Ah, o anel baia, mano Três taços só Galaxi, puxa, aí sim Galaxi, noiado, mano Puxa, puxa aqui Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá na ursa Vai na ursa Vai, bel Bel, bel A presa de gelo Toma cuidado Quanta gente Tá, tá Traz o que não pra cá Perfeito Tô chegando Calma 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 Tenta também Boa Quebra Qual o canal? Cro de boca Mano, tá com respeito Galera tá de parabéns Quebra Quebra Boca quebrar Boca quebrar Set hits Presa de gelo, hein? Cuidado! Cancelamos. Boa, quebra a arqueira, tenta quebrar a arqueira. Boa! Falta quebrar, quebra, quebra a Keron, quebra a Keron. Outro tanque tá no PT comigo, dá um monte de... Tá, quebrou, rola a res, rola a res em área, rola a res dos lados que correu. Vem cá, os mago que tem skill de recuperar a energia dos assassinos. Sim, quebra a bolha. Quebra, quebra o Keron, o PT. É... Cinco. Dois. Quebrei, bora, continua, quebra a arqueira, boa. Relaxa. Usar bolha a gente desce, mago. Ataque. Três, dois, um... Quebra, quebra, quebra o Keron, quebra o Keron, quebra o Keron. Dois hit, dois hit. Ataqueira. Autorror, digitando. Quando vocês morrem, seis, digita o número. Vamos acostumar que é bom até pra Monexone. É bom pra Monexone. O healer viu o chão mais rápido, quebra, foca, quebra, foca, quebra Dado que só vai ser em presa, não, não saiu, não, boa 6 segundos Foca, quebra, 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 quebra 5 hits Quebrou, boa Maravilha, vai matar esse hit Nossa, eu falei sim Dá resinho, dá morto Quebrou, boa Quebra, quebra, quebra 7 hits Quebrou, boa Dá resinho, dá morto, procura quem só chega aqui Valeu 2 segundos, 2 segundos, toca, quebra, quebrou Quebra, quebrou Quebra, quebrou Boa 10 hits 10 hits 10 hits 10 hits Quebrou, 10 hits 10 hits Quero que roll, não quebrou Crítica é vida É pro Peron? Peritica é vida mesmo Eu sei que até se foda Já foi, o Peron já foi, o Peron já foi Aí eu tô aí então Bora galera, bora Pode sair essa porra Mas eu vou ver, vem lá Mas eu não te retornando Não, 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 não Já vira na Kangling Bora Puxa, vai puxar a Magling Não, nem precisa, dá pra matar ela aí Passa pro outro lado, passa pro outro lado Passa pro outro lado aí, pra não jogar ela pra longe Passa lá pra trás dela, pra trás dela Lá na praeirinha, pra não jogar ela na água Os Magos passa pra aqui Onde o Juiz tá pulando, ó Os Magos, tudo aqui, ó Quem bate de longe, vem tudo pra cá, ó Aqui, ó Onde é que é isso? O tamanho do cara pulando aqui, briga É bem... É só dividir um pouco, só dividir um pouco Não, não, não Vai, 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 quebra, quebra ela Quebra ela Pode ficar assim, depois eu vou Ficar o esquema pra vocês Sabe quem que teria orgulho disso aqui? O Nelly, cadê? O Nelly, cadê? O Nelly, cadê? Esse palvente é o pessoal Vai começar as aulas, não As aulas do Lory, que se Ficou Nelly, no partir de Havaian O Lory que vai ensinar a fazer parte Quando você vai comprar pelo ponto, sai Que já, ó, ela tá curando, galera Tá curando, vamos pra lá Agora vai curando Ela tá curando, a gente tá foda Não tem como destabilizar ela no alto, entendeu? Eu preciso que a bomba tá tudo bem embaixo É, tá aí Vai, preparou O Marroncia não vai dropar, ele tem que Não vai desculpar Isso aí eu faço a pena Bom que agora, antes Não tem mais World Ball aqui, né? Não, amor Que World Ball, acho que enfim Agora, amor O Choro vai começar Daqui a pouco vai entrar a greve lá Daqui a pouco vai entrar a greve lá Greve de World Boy, só Vamos fazer World Boy quando Vocês parem A greve Nossa Se eles falarem que vai fazer World Boss Quando consertar os dois Porque eles quebrou, velho Não, eles estavam fazendo isso Quebra, quebra ela, quebra ela, quebra ela Tentado um consenso com as outras vezes A galera tá vindo pra pincar E as outras vezes Pra pincar também Mas não tem mais Parece que ela tem o grande Não tem mais Quebra 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 Tá fazendo faster, na verdade, pra quem tá fazendo healer divido aí, ó Nossa, é faster, né? Esse anel aqui vai ser exclusivo pros healer, tá? É, mas só pra mim não dá pra outra equipar Não, dá pra um penteiro, pra um penteiro não roda não, é melhor deixar pro healer Ah, penteiro não... Esse que já não é baiambuco Lógico que amanhã vai pegar ponta Eu? Amanhã eu fui pra casa acordar meio que é tardão, cara Não, 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 não Você falou que ia entregar pão na hora da manstone Não faça os dois Ô, Kalachi, depois vai lá Você vai virar pirata de sangue Pode? Eu já tenho aqui, né? Eu quero essa montante, velho Você não quer nada, filha da mãe É meu É meu Você trocou um montante aí? Você quer uma montante pra vender, ó Oi? E a adaga que droppou? E a adaga que droppou É, droga Ah não, adaga paia, mano Cuidado, caso pega pra vender, né? Nossa, a adaga paia Nossa, a adaga paia É, e quem tem o personagem secundário, o perserker, pode marcar tudo lá dentro? Não Não Mas se ninguém for usar Eu ia botar pra rodar pra quebrar Se alguém for usar Não 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 Tá Não Não Agora A adaga A daga vem com adicional de dano físico menor, então ela soma né? Ajudaria uma espada do boidão. A receita agora. Olha a receita. Tô sentindo, tô sentindo. Foi do que é o negócio também. Foi nosso não. Foi nosso. Tabel, pega aí e passa pra mim as coisas. Olha só. Tem... tem Bismuth? Vê lá se confirma se eles mataram do canal 2. Quem tem o Pegas eu vou lá, vai. Cadê o LGE? Cadê o LGE? Também deixou ele ali na...